O processo rendeu 421 páginas e dois relatórios, um que admitiu a procedência das denúncias com 21 páginas, assinado pela relatora, a vereadora Tânia Kaminski, do Democratas, e rejeitada pela comissão, e o outro, do vereador Buareto, do Podemos, com 26 páginas, que declinou pela improcedência das denúncias. Foram ouvidas 15 testemunhas, incluindo o prefeito Cantu e as pessoas que estavam no encontro, no qual os áudios foram gravados. Além do vereador Januário, que gravou a conversa, mais duas pessoas, o líder do PSDB, partido do vereador Kozlinski, Nilson Pereira de Almeida, e o assessor do prefeito Cantu, Neivor Barro. Entre os demais ouvidos, os denunciantes César Augusto Vassolovski e Bruna Sokolovski. Nos áudios entregues à imprensa naquela época, o prefeito Cantu pressiona Januário a retirar a assinatura para a criação de uma comissão para investigar possíveis irregularidades no Depatran. Se ele falar para mim, vou tirar, se ele tirar, amanhã mesmo, eu já chamo a sobrinha dele amanhã mesmo. A sessão especial de julgamento é inédita, nunca foi realizada na história da Câmara de Vereadores de Pato Branco. Por isso, medidas foram tomadas. Poderão entrar dentro do plenário apenas 81 pessoas que serão identificadas pela Câmara de Vereadores. Na parte interna, há a presença de seguranças contratados pela Câmara Municipal de Vereadores. Na parte externa, a polícia militar fará a segurança, fechando as ruas em torno da Câmara de Vereadores de Pato Branco. Jean Jerônimo Dranca, técnico legislativo, explica como será a sessão especial na segunda-feira, dia 17 de janeiro, às 5 horas da tarde. O presidente vai conduzir a sessão de julgamento, será aberta a palavra aos vereadores. Antes, eles podem solicitar as peças a serem lidas. Depois, cada um terá 15 minutos para fazer a sua explanação. Na sequência, a defesa terá até duas horas para fazer o seu pronunciamento. E, na sequência, será feita a votação das duas infrações. Serão duas votações nominais. Não se sabe ao certo, mas a sessão deve durar entre seis e sete horas. Vai depender muito do que os vereadores e a defesa do prefeito solicitarem para que seja lido. Quais peças do processo eles vão solicitar a leitura. Não é necessário ler todo o processo? Não, não é necessário ler o processo na íntegra. Os vereadores e a defesa do prefeito vão solicitar as peças que sejam lidas. São dois relatórios, o que foi aprovado, o do Boareto, e o que foi rejeitado, a da Tânia. Os dois devem ser lidos ou só ser solicitados? Ser solicitados, eles serão lidos. Eu acredito que seja solicitado com certeza os dois. Não serão julgados os relatórios. Servem apenas de base para os vereadores votarem. Em questão, infrações político-administrativas indicadas nas denúncias, conforme prevê o artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 1967. Primeiro, que o denunciado impediu o funcionamento regular da Câmara. Segundo, que o denunciado procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Qualquer uma delas sendo acatadas pela procedência, tendo dois terços dos votos da Câmara, no caso oito, o prefeito será cassado.